O livro conta várias curiosidades sobre baleias azuis. Curiosidades que você não sabia. O livro explica como uma baleia age e vive. E no livro pequeno, uma grande história. Vamos saber um pouco mais da vida de nossa amiguinha. Mergulhe nessa história! Autora Regina Sormani Ferreira, ilustrador Gilberto Marche, editora Paulinas.